O Disque 100 e o Ligue 180 ganharam mais uma plataforma de mensagens privadas para denúncias de violações de direitos humanos e de violência contra a mulher. Os números agora podem ser chamados pelo WhatsApp. A ampliação do atendimento do Disque 100 e do Ligue 180 para o WhatsApp é para ficar ainda mais fácil denunciar a violação de direitos dentro e fora do país. O nosso 180 agora está no mundo inteiro por meio do WhatsApp. A gente tem no nosso 180 pessoas que falam outros idiomas para atender o telefone em outros idiomas. Para fazer a denúncia é só enviar uma mensagem para o número 619-9656-5008. Imediatamente vai chegar uma resposta automática e então um especialista assume a conversa para concluir o atendimento. Essa ferramenta extraordinária do WhatsApp é que permitirá não só que a gente consiga coletar provas de melhor qualidade, mas uma integração real entre o cidadão e as pessoas dos grupos vulneráveis que observam violações de direitos humanos ou que sofram violações de direitos humanos com a nossa ouvidoria e com o Estado brasileiro. Crianças que estão sofrendo violência em casa, que não conseguem pegar o telefone para ligar para ninguém, já conseguem mandar um WhatsApp para o 100 ou para o 180. Mulheres que estão ao lado do agressor, que não conseguem pegar o telefone para ligar nem entrar no site, elas conseguem mandar para a vizinha, por exemplo, por favor, manda para o 180 e a vizinha faz a denúncia por ela.